Você bota? A gente não bota, porque meu Deus! Eu fico foda! Vai daqui, meu Deus! Ai! Acabou. Adorei. Ei, brother! Tudo no... Bom? Hum, chegou o vídeo que todos esperavam. Que todos pediram. Pediram tanto esse vídeo, gente, que a gente não ia gravar, mas a gente resolveu gravar, porque tem muita gente pedindo. Realmente. Eu sou uma... Adoro a cuidar da... Tô brincando. Nossa, sai do meu... Uma volta! Uma bota! Grosseria é uma bota! Grosseria é uma bota! Come, animal! Nossa, quantas e quantas vezes a gente já ficou passando batom, né? No meio do vídeo? É? Algum fã clube poderia... Algum fã clube poderia procurar nosso canal a gente passando batom e fazer um vibe? Eu não lembro disso. Nossa, eu lembro. Vários outros. Gente, então, né? Depois de um tempo, o pessoal pediu tanto e nós íamos aqui gravar pra vocês. Então, meu segredo... Vocês pediram tanto pra gente. E vocês pediram? Então, lança a nova. Eu tô voando alto. Sigo na minha muta e trabalhando dobrada. Não é neta me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Vai. Fala, beleza tio? Eles vão matar a gente, não é sério. Beleza tio? Beleza tia? Meu nome é Maria Nicole. E o meu é Maria Manoeli. E tô começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta. Tchurui, tchurui, tchurui. Bom, galera. O vídeo de hoje. Muitos pedidos. Muitos agendamentos. Muitas solicitativas. Ai, eu tive que achar um espaço na minha linda lá, né? Pra fazer o seguinte. Cala a boca. Eu ganhei a porta que eu vou enxergar. Vai embora! Bom, galera. Então, nós viemos aqui, né? Porque vocês mandam e a gente obedece. Bye, guys! Shut up! Shut up! Isso mesmo. Ela tá fazendo o que eu disse. Minha mãe é ótima. Bom, hoje viemos aqui trazer. Explanando, abrindo o celular 11 da semana. Mostrando? O que é esplanando? É que assim, todo mundo queria... Bom, gente. Minha irmã ganhou o iPhone 11. Tá todo mundo curioso pra saber como é a câmera. Como ele é dentro dele. Se muda alguma coisa. Se não muda. Explanar também algumas coisinhas do celular dela. E eu vou te dar um tour. Vou mostrar pra vocês o que tem no meu celular. Um tour do meu iPhone 11 Pro 250 Fijinhos. Dourado! Trabalhamos muito, então a gente pode falar pra todo mundo, entendeu? Entendeu? Mas assim, galera. Vou mostrar pra vocês bonitinho. Se vocês quiserem muito, a gente faz o da Emanuele também. Vamos colocar uma meta pra gente fazer o da Emanuele? 50 likes a gente vai fazer mostrando e dando turno no celular da Emanuele. Oi, mãe. Bom, galera. A gente veio ali ajudar a nossa mãe. Mas enfim, é isso. Se vocês deixarem muito like, a gente vai fazer a parte da Emanuele mostrando e esplanando o celular dela aqui também. Esplanando não. É tipo um... Oi, mãe. Arrasta pra cima. Tem muitas minhas stories ali, cara. Não esqueci. Então, a gente vai lá me seguir no Instagram. Nossa conta conjunta. Eu, você e o nosso oficial. O meu. Eu, Maria Nicole Oficial. O meu. Eu, Maria Manuel Oficial. Nosso TikTok. Eu, você e nós, em cima. Eu, você e nós, OFC. Eu, você e nós, OFC. Caixa Fossal tá aqui embaixo. Deixem o like de vocês e se inscrevam aqui embaixo. E a minha mãe ainda tá tentando passar o histórico. Eu tenho certeza que vai ficar com tudo. Eu não vou fazer mais. Então é isso. Vamos lá seguir. Ah, vou lá seguir minha mãe também. Mãe, você quer biscoito? Eu quero biscoito. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Depois que ela conseguiu, ela sempre aprendeu. Ela bateu 10. Ela bateu 10 cada. Daí ela pode arrastar pra cima. O espírito da Rafa pra cima entrou nela tentando só. Ela quer colocar a gente tudo agora. Então é isso, galera. Vamos seguir minha mãe. Eu, Josiane e o Inigo Oficial. É isso, né? Eu, Josiane e o Inigo Oficial. Eu tenho algo no meu. Como é que eu vou falar? Vamos pro vídeo. Fude mesmo. Bom, gente, vamos lá. Vou começar a mostrar pra vocês o meu celular. Vai estar aqui pressionando aí do lado o grava-tela da minha tela. Eu tô voando alto. Porque eu tenho uma tela. A minha mãe é ótima. Minha mãe é super profissional. Eu gravando o vídeo. Ela liga um somzão. Mas vamos começar. Primeiramente, vamos começar com a minha tela. Deixa eu ver se eu desbloqueio. Então vamos começar, gente. Vou colocar aqui pra gravar a tela da minha tela. Bom, vamos começar aqui. Tu já tá gravando a minha tela. Vocês estão vendo aí do lado. Essa aqui é a minha tela de bloqueio. Muito linda. Que é a camisa do Travis Scott. Pode desligar. Cala a boca. Aqui no canto tem uma lanterninha aqui. Se você apertar, ó. Ligou a lanterna? Ligou a lanterna. É, daí tem a câmera. Ele pode gravar. Ele pode gravar a tela. Eu acho que não vale. Vale, vale. Não vale. Então vamos começar pra vocês verem o meu celular. Vou aqui, peraí, gente. Vou desbloquear. Então agora tá aparecendo aí o meu celular todo aberto para vocês. Espectador é muito coisa de jornalista. Mas vamos lá, gente. Vamos começar aqui com o meu celular. Quantas horas você mete no seu celular? Vamos começar. Quatro horas. É porque ontem a gente viajou. Porque senão estaria oito. Não, não, não. Isso foi só de meia-noite pra cá. Ele começou até de meia-noite. Não tem essa? Não sei. Pergunta pra ele. Bom, gente. Enfim, é isso. Cascavel está em 27 graus. Acho que está vim nesse vídeo. Mas enfim, vamos lá. Começou a mostrar aqui no meu celular. Aqui são os aplicativos que o próprio celular para o iPhone vem. Por exemplo, câmera, galeria, calendário, FaceTime. Eu não tenho meu FaceTime. Eu não consigo ativar ele de volta. Porque é bem bonito de cinema. Enfim, é isso. Daí tem essas coisas. Tipo, né? Vou dar uma volta. Tinha aqui na minha galeria. Eu estou com medo. Uuuuuh. Uuuuuh. Você gosta? Já era uma volta minha. Meu Deus. Vai ficar pata. Vai, tá aqui. Ai. Já não estou com medo do banco. Cagando. Você caga? Eu? Não. Pra mim, não. Então, vamos lá. Entrando na minha galeria aqui, nós temos nada. Tem aqui minhas recentes, que você vai em toda a galeria. Aparece tudo aqui. Ah, isso aqui são alguns ícones de destaques. Não, mas aí faz muito tempo que eu usei ele. Você também é foda. Jura? Sim. Tem que tirar tudo. É, alguns ícones de destaques no Instagram. Ele falou assim, você vai lá olhar meus destaques. Está bonitinho. Agora eu arrumei. Mentira, eu arrumei, não. Eu arrumei só a capa dele. Trouxa. Ah, trouxa. Pra que agredir? Enfim, a minha galeria aqui. Tem várias coisas. Tem vlog, tem isso aqui. Ah, então o que eu quero ver nesta galeria? O Lomotif. Mostra o Lomotif. Eu vou mostrar o Lomotif aqui pra vocês. Isso aqui, galera, o Lomotif que eu vou mostrar agora pra vocês, é um Lomo que eu fiz, porque, pra quem não sabe, nós fomos pra BH. Pra quem nos acompanha lá nos stories. Vai sair ainda o blog, eu sei se já sai ou não vai sair mais. Acho que vai sair ainda. Mas nós fomos pra BH gravar um filme lá com a Julie. E a gente fez o Lomotif dos dias que a gente ficou lá. E ficou muito legal. Então assistam. Foi no outro. Foi no outro. Vai. Tomou tantos boletos. Tá muito bom. Eu, Lazul. A treta, né, da caixa. Eu, oito, não. 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 Acabou. Adorei. Isso aqui foi o omo da viagem lá. Mas eu queria tomar essa minha solagem. Vamos ver a minha galeria aqui. Chega! Chega! Enfim, próximo além da câmera, né. Vamos ver como que é a câmera? Eu acho que a única coisa interessante que tem aqui nesta parte que vocês gostariam de saber é a minha galeria. Então passamos pra próxima. Câmera! A câmera é muito bom. A câmera, acabei de ver. A gente não tá aqui na câmera, não. Já, mas... Vamos ver como que é aqui. Chega. Então... Nossa, tô feia, né, irmãos? Não, a gente queria mostrar a câmera. A câmera aqui é boa, só isso, entendeu? Qual é essa parte da câmera? Não. Então vamos lá. Voltando pros outros apps, que é o que mais interessa a vocês, pelo menos eu acho. A gente entra aqui e já começa os apps que eu baixo no meu celular, que não é do iPhone. Esses primeiros aqui, tipo, atalhos, iTunes, Stories. É do iPhone. Aí entra aqui o WhatsApp. Com medo de entrar no WhatsApp. Tô brincando, eu nem tenho nada. A gente entra aqui no WhatsApp. Fecha, fecha o app. Vamos entrar de novo pra mim desbloquear o WhatsApp. Tá pegado. Tá, parabéns. Consegui desbloquear o WhatsApp. Parabéns. Gente, parece que a gente tava últimos tempos antigos de gravar na janela. Deixa eu gravar na janela. Eu tenho nove anos de idade ainda. Ai, a nossa triperna tá aqui. E morreu. Vai logo, problema de anemia, tá vendo? Minha boca branca, eu tenho que pôr um nipotinti pra mim ficar mais, 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 mais. Então, vem. Então, galera, como podemos explicar aqui? Nossa câmera profissional lá quebrou. Então, a gente tá tendo que gravar com o celular enquanto ela está arrumando. E aí? E gravar com o celular é uma coisa complicada, é mais difícil, né? E como vocês viram, o vídeo parou de gravar do nada. Eu e minha irmãs sempre conferem. Nesse vídeo deu um monte de problema, não conseguimos recuperar o vídeo. Mas, né, eu espero de verdade, de coração, que vocês entendam, né? Que vocês falam... E que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, gente. Sério, porque não tem mais condição de gravar com o celular. Vocês têm que nos perdoar por isso. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pelo menos, até aqui. Deixa o like de vocês. Se inscreva aqui embaixo no canal. Se os comentários estiverem ativados, comenta aí embaixo qual é o próximo vídeo que você quer aqui. Porque o YouTube tá uma loucura, né? Ativa, desativa, desativa, ativa, ativa, ativa... E assim vai. O rolê inteiro. Então, nos siga nas nossas redes sociais, a nossa conta conjunta. Eu, você e nós, oficial. A minha, eu, Maria Emanuele, oficial. A minha, eu, Maria Nicole, oficial. O TikTok, eu, você e nós, OFC. Vai lá seguir a gente, porque nós somos muito TikTokers. Não tem que ir. Youtubers, blogueiras, Instagramers, várias coisas. Minha mãe tá andando pela casa. Nossa, minha mãe... Mãe, você tá andando igual velha. Gente, você... Eu tenho que andar pela casa, eu moro aqui. Você tá andando igual velha. Mas é porque eu sou velha. Ah, tá entendendo. Foi isso, gente. Tchau. Lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.